Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que, sobre o que, sobre o que gente? Sobre perfumes frescos, perfumes para serem usados no verão e no verão especial do Brasil. Por que você fala do Brasil, Fê? Porque o verão no Brasil é diferente, gente. O verão europeu é outro esquema, é outro negócio, é outro clima. O verão lá nos Estados Unidos também é outro clima, aqui no Brasil o negócio pega. Aqui na nossa terrinha pega fogo e é por isso que eu tô aqui pra poder dar indicações pra vocês daí do outro ladinho. Bora lá? Eu trouxe aqui sete fragrâncias inspiradas e três perfumes importados que não existem inspirações, que é por isso que eu trouxe pra poder recomendar a vocês daí do outro lado, né? Eu tô falando do calor do Brasil, ô gente, mas o calor lá de Dubai não bate o Brasil nunca, 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 jamais. Calor de Dubai, gente, é da gente pisar o pé na rua e derreter. Você derrete assim, a sua pele vai derretendo, o seu cabelo vai derretendo, você vai literalmente pegando fogo, gente. O negócio é terrível. Sendo assim, o Brasil não está entre os lugares mais quentes do mundo, não, 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 não. Vamos lá começar por uma fragrância que é extremamente luxuosa, deliciosa, maravilhosa, diferente de tudo que existe no mundo da perfumaria. Eita, e é nicho, gente, inspiração no perfume de nicho maravilhoso. Cabelinho presinho, calorzinho, né, gente? Tá tudo assim, nesse estilo mesmo. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês uma inspiração perfeita, maravilhosa e luxuosa pra vocês terem daí do outro lado, porque esse vale a pena, tá? É da marca da JA Essence de Lavie. E todo mundo já conhece, né? Tem qualidade, tem singularidade, tem desempenho, tem tudo de bom. Fê, qual é o perfume? Lá vocês irão encontrar pelo nome Empire 1872 Uama. Inspiração perfeita. Do perfume de Clyde Christian, que também se chama Empire 1872. Pois é, pois é, pois é. E agora, vamos lá, meu povo. Eu quero que vocês sintam daí do outro lado como é bom essa fragrância, como é gostosa. Como esse cheiro aqui é viciante. Fê, como é? Ele traz um cítrico de arder o nariz? Não, ele é, ele traz floralidade, ele traz acordes refrescantes e frutados ao mesmo tempo, tá? Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Sensacional, sensacional. Sensacional e não existe nada igual. Algumas pessoas o comparam ao perfume de Calvin Klein, que é o CK1. E eles não são iguais. Bom, se me perguntarem se quem gosta de um vai gostar do outro, eu vou dizer. Quem gosta de um tende a gostar do outro, mas eles não são iguais. Essa é uma fragrância que traz requinte, que traz sofisticação, que traz um cheiro mais luxuoso, ok? Bom, assim que nós borrifamos, nós sentimos de imediato o frescor que vem do limão junto à bergamota. E temos também um toque frutado que vem do abacaxi. Fê, mas é um abacaxi doce, algo assim? De jeito nenhum. Aqui, esse perfume, gente, esse perfume não é doce, ok? Essa é uma fragrância floral, frutada, verde e refrescante. É muito frescor, é delicioso, é maravilhoso. Vamos lá, sente, sente mais. Temos a floralidade que vem do lírio do vale. E sendo assim, é por isso que ele nos traz um cheiro esverdeado e adstringente ao mesmo tempo. Isso, lírio do vale, um toque da violeta com um fundo de musgo de carvalho. Perfeito, 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 perfeito por demais, gente. Uma fragrância verão. Verão, linda, chique, rica, maravilhosa, deslumbrante. E você vai, que vai, que vai e vai fazer muito bonito, ok? Inspiração do perfume Clive Christian Empire 1872 da JA Essence de Lavi. Ele está aprovadíssimo, aprovadíssimo de verdade. Fê, gosto do CK One. Posso comprar o perfume da JA? Pode comprar, sim. Claro, com toda a certeza que você vai amar. Eles não são iguais. Eles seguem a mesma proposta, ok? Próximo perfume. Fê, eu estou afim de um perfume, uma fragrância que nos traz um cheiro limpo, clean, mas que não traz um cheiro cítrico que arde o nariz, filha. O que você tem para nos oferecer? E eu tenho sim, gente. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é muito similar. Aliás, ele é o melhor inspirado da vida. Deixa eu mostrar para vocês, meu povo. Lá vocês irão encontrar como Fanny. Fanny é o nome dele, da marca da Parfum, inspirado no perfume Tiffany & Co. Isso mesmo. Uma fragrância que traz frescor de saída. Ele não é aquele cítrico de arder o nariz, tá? Ele abre com o frescor das notas cítricas. Ele tem floralidade, que vem da íris, que vem da rosa. E ele fecha almiscarado, macio, clean, muito confortável. Extremamente confortável. Vamos fazer aquele esquema, filha? Sente daí que eu sinto daqui. Fê, tem cupom de desconto para poder comprar lá no site da JA. E no site da Parfum também, temos cupom de desconto. É só inserir Fernanda Grilo, Grilo com dois Ls, tudo juntinho, para vocês ganharem aquele descontácio lá no site, tá? Vai lá, filha. Vai lá. Sente daí. Sente daí. Sente daí. Sensacional. Melhor inspiração do Tiffany Co. Na versão O de Parfum. É o Fanny. É o perfume da marca da Parfum. Gente, muito perfeito é ele. Um floral ultra, mega confortável e com frescor ao mesmo tempo. Então, tá aí essa beleza para vocês daí do outro ladinho. Não percam essa oportunidade de ter um fone na vida de vocês, gente. Porque estou dizendo, estou reiterando. É o melhor inspirado no Tiffany, tá bom? Então, tá aí. Maravilhoso para vocês. Próxima fragrância. Um floral verde também, luxuoso, gostoso, almiscarado e ele traz um conforto também surreal, gente. Bem confortável é essa fragrância, tá? E eu estou falando do Cristal Green da marca Davian. Que delícia. Que gostosura, gente. Inspirado em pau, feia. Vai lá, filha. Sente daí. Sente daí que eu sinto daqui. Sério mesmo. Bem gostoso. Olha o burrifador. Ah, meu povo. Ele é calmante. Ele é tranquilizante. Ele tem notas verdes que nos traz aquele cheiro de calmaria, de paz, de... Gente, de calma na alma. É isso mesmo. Isso é o Cristal Green da marca Davian. Inspirado em qual, feia? Inspirado no perfume Omnia Green Jade. Da Bulgari, ok, gente? Uma fragrância deliciosa. Vamos lá. Nessa fragrância, nós vamos encontrar notas verdes, jasmin, pistache e almíscar. E não é um perfume cítrico, meu povo. Ele traz muito frescor. Prestem atenção nisso. Prestem atenção. Não é cítrico. Não tem limão. Não tem mandarina. Não tem bergamota. Não tem tangerina. Não tem nada disso. Ele traz frescor que vem das notas verdes. É um perfume calmo. Traz esse lado do pistache junto ao jasmin e com o almíscar de fundo. É um verde com frescor, confortável, delicioso de se ter na coleção. E sensacional pra ser usado no verão. No verão. Vai lá, filha. Compra aí. Arrasa de verdade. Arrasa muito, tá? Tem cupom também, Fê? Tem cupom também. Fernanda Grilo. Grilo com dois eres. Tudo juntinho. Fê, agora eu tô querendo, filho, uma fragrância que traz um cheiro sem ser cítrico também. Porém, com esses acordes mais rosados. Um rosado almiscarado com lado esverdeado. O que você tem pra nos oferecer? Temos a melhor inspiração do perfume Chloé na versão Eau de Parfum. Isso mesmo, meu povo. E eu peguei aqui o Fleur Delicate da marca da In The Box. Gente, é muito gostoso. Traz o mesmo cheiro do Chloé, tá? Rosado, frutado pela lixia, ok? Frutado pela lixia. Ele é esverdeado por conta do lírio do vale junto à magnólia. E no fundo ele fecha com a madeira de cedro. Um floral rosado, almiscarado, amadeirado e esverdeado. É o Fleur Delicate da In The Box e também o Chloé, tá bom? Ele foi inspirado no clone na versão Eau de Parfum e tá nota 10. 10, 10, 10, 10 de verdade. Todos eles, gente, no quesito singularidade, desempenho e qualidade, tá? Porque aqui no nosso vídeo eu só mostro fragrâncias que tem essa qualidade nota 10. Bora lá pro próximo perfume. Um dos perfumes mais vendidos do mundo. Ele está na lista do top 10 perfumes mundialmente mais queridos e mais vendidos. Sim, claro, com toda a certeza. E eu peguei da marca da Primacial. O meu está ainda no frasquinho antigo da linha Charme, tá? Os frascos mudaram de roupagem, porém a fragrância continua com a mesmíssima qualidade, tá? E com a numeração também, né? F27. Ô meu povo, inspirado no perfume que está entre os 10 mais vendidos do mundo, que se chama... Eita, delicinha! Ah, gostoso por demais, aquele limãozinho famoso. Aquele lado frutado da maçã verde. É qual, Fê? Light Blue de Dolce & Gabbana. Isso mesmo! Inspiração do Light Blue Dolce & Gabbana Primacial tem ele perfeito, perfeito, perfeito. Fê, minha filha, essa fragrância está entre os perfumes mais vendidos do mundo, mas eu nunca senti na minha vida. Pois é, existem pessoas que nunca conheceram o Light Blue de Dolce & Gabbana, gente. Agora vamos lá que eu vou dar um resumo de como é o cheirinho dessa fragrância pra vocês. Ele abre com o cítrico que vem do limão siciliano, ele é frutado pela maçã verde. Nós temos notas nuances exerdeadas por conta do bambu, temos o lado da floralidade que vem do jasmin e no fundo, gente, ele fecha com a madeira de cedro, tá bom? Isso é o Light Blue de Dolce & Gabbana. Uma fragrância refrescante e deliciosa pra ser usada no verão. E é um dos perfumes mais vendidos do mundo, perfeito, maravilhoso. E Primacial nos dá, nos fornece uma garantia incondicional de 15 dias. É nota 10. É incrível essa fragrância e a marca da Primacial arrasa, né, gente? Arrasa muito. Próximo perfume verdinho, gente. Esse daqui, ele é verde, ele é cítrico, ele é sope, ele me traz um cheiro de pós-banho de verdade, tá? E é qual, Fê? É o Limão e Neroli da marca da Luan Cielo. Olha que coisa mais linda, gente, que perfeito, que maravilhoso. Uma das fragrâncias pós-banho com cheirinho adstringente que eu mais amo sentir na minha vida, certo? Inspiração de qual, filha? Vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Esse daqui, ele já abre mais cítrico, ele já dá aquela ardidinha no nariz, ok? Sim, mesmo porque nós temos notas cítricas com Neroli, né? Vai lá, vai lá, sente. Sensacional, sensacional é esta fragrância. E também um dos melhores similares do perfume, Neroli Portofino da Tom Ford. Eita, foi delicioso. Pois é, essa é uma fragrância que abre com limão e bastante da mandarina e a gente sente de imediato. É muito perceptível, né? Essa mandarina, então, ela fala um pouco mais alto, tá bom, gente? Temos também o Neroli, temos flor de laranjeira nessa fragrância, com aquele toque especial, aromático que vem da lavanda. Pois é, não, mas ele não lembra nada desses perfumes que tem, que carregam aquela lavanda pesada, com cheiro de limpeza, nada disso, gente. O cheirinho da lavanda aqui é aromático, é uma lavanda mais suavizada, não é aquela lavanda gritante, tá? Não, aqui traz um equilíbrio a mais. Essa fragrância traz muito frescor e é muito adstringente também, com aquele cheirinho de pós-banho. Ele vai muito naquela proposta olfativa do antigo perfume 4711. Quem é que lembra? Eu tenho aqui na minha coleção porque eu faço questão de tê-lo. É um clássico da perfumaria, dos cítricos, né, gente? E esse daqui, gente, o Neroli Portofino, é uma fragrância que custa pra mais de 2 mil reais. E com certeza ela foi toda construída, né, inspirada mesmo no 4711. Lançado em 1792, uma fragrância muito, muito, muito antiga, tá? Sendo assim, quem gosta de um vai gostar do outro. Só que um custa pra mais de 2 mil reais. O Tom Ford, né, gente? Custa pra mais de 2 mil reais. Esse daqui com preço sensacional, com similaridade nota 10. E o 4711 também com preço bem acessível. Então é isso, meu povo. Você recomenda? Recomendo muito, 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 tá bom? Então, cupom da Nuancielo é diferente, ok? É apenas Fernanda que vocês irão colocar lá no códigozinho, lá na caixazinha que pede. Insira o cupom de desconto. Lá na Nuancielo é apenas Fernanda pra ganhar aquele desconto massa. Próximo perfume. Temos uma fragrância linda pra ser usada no verão, que é da marca da Tipos, meu povo. E olha só, tô bem solar, né? Tô bem céuzão, azul, calor, óculos de sol, né? E ele vai bem, sabe na qual, gente? Sabe qual que esse perfume foi inspirado? Meu povo, uma delícia de verdade. No Tom Girl, ok? Os melhores que eu sempre menciono, que eu sempre falo pra vocês, melhores inspirações de Tom Girl é da Tipos e é também da marca da Primacial. Fê, qual comprar? O que tiver mais barato, filha. O que tiver mais barato, você vai lá, compra e seja feliz com a tua fragrância. Porque são maravilhosos, são sensacionais e perfeitos pra serem usados no verão também. Traz muito da floralidade, tá bom? Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Traz floralidade, traz frescor, traz um cheiro delicioso pra ser usado de dia, de tarde e de noite. Você vai que vai que vai que vai, filha. Perfeito também pra ser uma assinatura olfativa. Sim, gente. Tom Girl da Tipos. Tá aqui, tá aqui. Ele tá bem aprovado e recomendado pra vocês, tá? Tipos, é só colocar o Fernanda Grilo, o Grilo com dois Ls, tudo juntinho, que vocês ganham, gente. 20 reais de desconto, ok? Massa. E você ainda pode personalizar ele com foto, né? Igual eu fiz, a cara do verão, né? Com óculos e tudo, um dia ensolarado, quente, com a fragrância de Tom Girl. Agora vamos lá para três dos meus perfumes importados, que não existem perfumes inspirados dessas fragrâncias aqui. E que eu amo muito e que eu recomendo a vocês. Vamos lá, gente. Tenho aqui um perfume da Moschino, que se chama So Real. Ah, lindo, maravilhoso. Esse perfuminho lindo que parece com a pintura de Romero Brito, não parece, meu povo? Que delícia. So Real, gente. Ele traz um cheiro muito refrescante. Sim, ele traz muito frescor com o lado frutado. Ele é geladinho e adocicado de fundo, tá? Isso mesmo. Fê, ele lembra o Light Blue de Dolce & Gabbana? Não, o que lembra o Light Blue de Dolce & Gabbana, gente, é o I Love Love. Essa fragrância aqui, tá? Muitas pessoas confundem, né? E sempre estão me perguntando. São fragrâncias que vão na mesma proposta, sim, mas não são iguais, meu povo. Não são iguais, são diferentes, tá? Esse I Love Love de Moschino, ele lembra muito o Light Blue de Dolce & Gabbana. Agora, deixa eu falar sobre o So Real. Ele abre, gente, vamos lá, sente daí que eu sinto daqui, meu povo. Delícia, delícia. Amo essa fragrância porque ele tem aquele gelato de frutas que me encanta por demais. Ele abre com o frescor da bergamota, do limão e tem esse gelado de frutas junto à framboesa. Fê, e é doce esse frutado? Não, não, ele não é doce. Essa é uma fragrância que traz dulçor diferente de ser doce. Ele não é doce, não é açucarado, não é baunilhado, nada disso. Ele traz aquele dulçor que vem daquele gelado de frutas, né? Com esse toque da framboesa que também traz um cheirinho leve, de leve dulçor, gente. Não é doce, 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 ok? Uma fragrância deliciosa, traz a floralidade que vem da peônia, do jasmin, da magnólia e aquele almíscar de fundo maravilhoso. Se eu gosto, eu gosto muito, gente. E super recomendo a vocês, tá? Não existe inspiração do So Real de Moschino, ok? Bem gostoso, bem maravilhoso pra ser usado no nosso verão. Eita, que é ele! Sensacional, sensacional de verdade. Então, está super recomendadíssimo. I Love Love também. Vai lá, filha. Se você gosta do Light Blue da Gabana, se joga no I Love Love que você vai amar. Agora, se você quer, se você busca por uma fragrância que traz um cheiro rosado, almiscarado e com aquela saída da bergamota, um perfume que não temos inspiração é o Valentino na versão Yellow, tá bom, gente? Delícia! Viciante é essa fragrância, tá? Eu sou apaixonada. Toda vez que eu uso ele, toda vez que eu sinto esse perfume, eu fico louca, 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 louca. É bom demais, é bom demais, gente. É bom demais, é bom demais. E ele também tem dulçor, tá? Ele tem mais dulçor do que o So Real. Ele tem um fundo adocicado, sim, ok? Ele é rosado, ele é almiscarado, ele abre com bergamota. Eu sinto também mandarina nessa fragrância, mas é aquela mandarina um pouquinho mais adocicada. Isso mesmo. Ele não é abalnilhado, mas eu sinto aquele gostoso da mandarina doce. Hum! Que dá água na boca. Então, é isso que se trata o Valentino na versão Yellow. E não temos inspirações, nem adianta falar. Fê, quem gosta de um vai gostar do outro. Também não temos. Tá? Não temos nada igual. E agora, pra fechar o vídeo com chave de ouro, nós vamos falar sobre uma fragrância que traz uma floralidade linda. Linda, limpa, elegante, um cheiro, assim, surpreendente e que foi lançado no ano de 2022, recentemente, né, gente? Esse bonito aqui, meu povo. O J'adore, na versão Parfum Du, tá bom? É lindo, é gostoso e traz uma floralidade limpa. Clean e também soap. É um perfume que traz um cheiro levemente assabonetado. Essa é uma fragrância, vamos lá, sente daí que eu sinto daqui. Que carrega notas verdes de saída, ok? Sim. Bom, primeiramente, dizendo a vocês que esse é um perfume zero álcool, tá bom? Ele foi todo trabalhado, todo feito numa criação à base d'água. Sendo assim, ele é zero álcool, mas tem uma fixação bem legal, bem surpreendente. Eu já fiz resenha completíssima desse perfume aqui no canal e contei pra vocês a respeito disso, né? Fixou um mega na minha pele. Bom, ele tem notas verdes na abertura dessa fragrância. Temos Madre Silva, temos Jasmine Rosa e com o toque da Magnolia. Fê, ele carrega o DNA do J'adore, filha? Sim, meu povo, assim que nós borrifamos essa fragrância, sentimos aquele DNA de um perfume floral aquático frutado ao mesmo tempo, tá? Então, sim, ele carrega aquele DNA do J'adore, porém diferente. Porém diferente, porque essa é uma fragrância que traz mais tranquilidade, mais suavidade, sabe? Aquela fragrância deliciosa e confortável. E um pouco também assabonetada. Se vale a pena, vale sim, meu povo. Mesmo porque nós não temos uma inspiração desse bonito aqui, que me surpreendeu no desempenho, né? Na minha pele, ele vai de boaça, seis, sete, oito horas, meu povo. Ele só não exala todo tempo e a todo momento, tá? Mas assim, fixação nota 10 mesmo, surpreendente. Pra um perfume que foi criado à base d'água, não é mesmo, gente? Tá maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, meu povo, que eu queria compartilhar com vocês, né? Fragrâncias inspiradas e fragrâncias importadas que não temos inspirações, né? Não temos contratipos desses perfumes tão gostosos. Depois eu faço um novo vídeo falando de mais fragrâncias. Porque, gente, eu tenho muitas, muitas, muitas fragrâncias perfeitas pra serem usadas agora no nosso verão do Brasil. Que pede o quê? Que pede frescor. Que pede aquela floralidade mais delicada, mais tranquila, mais suave. É aquela famosa paz na alma que a gente ama, não é mesmo? Não é mesmo? Então, é isso, meu povo. Olha só, gente. Beijo ultra mega, carinhosíssimo, no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.